Olá pessoal, tudo bem? Aqui Netuno falando. Hoje eu vou te mostrar uma das pancadas mais fortes que tu pode tomar quando tu vem trabalhar com treino esportivo. Uma das coisas mais difíceis que a gente tem que lidar, se não é mais difícil. Se não é mais difícil, é uma das mais difíceis ali. E lidar com esse tipo de situação é algo que na prática, na hora que a gente tá lá operando no meio dos jogos, é o que tira a imensa maioria das pessoas do caminho, tira a imensa maioria das pessoas do trilho. E eu vou te mostrar isso que aconteceu comigo, eu vou te mostrar isso aqui exatamente, eu compartilhei com vocês tudo no meu Telegram. Eu tava operando o jogo e botando lá o que eu tava fazendo, botando todos os resultados do jogo. E depois eu fiz um post que deu muita repercussão sobre esses heads. Mas já vou te mostrar como é que foi tudo, quero compartilhar isso contigo. Eu fiz um post lá no meu Instagram, é, no meu Instagram, comentando isso aqui, o último post que eu tenho. E deu muito, deu 228 comentários, muita gente comentou um post. No Instagram eu uso lá, no Instagram, né, boto lá uns grimm aqui quando eu acerto algumas coisas, boto uns vídeos do Picking Blinders e tal, tem umas coisas legais. E dessa vez eu resolvi compartilhar os heads, compartilhar essa pancada emocional forte que o trade nos traz. Eu quero mostrar pra vocês, então eu vou mostrar os jogos, o que aconteceu. Vou mostrar, vou falar primeiro da parte do trade em si e depois vou passar pra parte que realmente faz a galera abandonar o trade, faz a galera desistir do trade. Então galera, eu vou no texto aqui e a gente vai acompanhando. Era uma manhã de sábado perfeito, sol, calor, verão. Passei a manhã brincando com meus filhos e por volta das 11h15 me afastei pra operar. Eu tava fazendo umas coisas com meus filhos, eram 11h30 os jogos da Bundesliga. Eu digo, cara, eu vou lá operar das 11h30, vim aqui e sentei na frente do computador. Logo de cara, o jogo da Atalanta começou antes. Logo de cara, vi um back Atalanta, jogo que havia começado um pouco mais cedo. Não tive dúvidas, fiz o back e minutos depois o gol da Atalanta. Eu cheguei no Discord, abri a galera, tamo tudo em back, tamo tudo em back Atalanta. Eu dei uma olhada no jogo, era um padrão de back, entrei ali e vim a pegar esse gol aqui desse jogo do Atalanta e do Benevento. O gol aqui aos 30 minutos de jogo, o gol do Illicit, conseguimos pegar. Botei a foto dele aqui comemorando o gol e deu um green lá em torno de 20% da stake. Show de bola. Nota 10, foi o primeiro green do dia. Então aquele sábado que já tava legal, tava brincando com meus filhos, já tava legal. Vim aqui, peguei um gol, pá, fiquei mais legal ainda, o sábado lindo, tudo certo até então. Show emocional lá em cima, tudo bonito, tudo bonito. Tudo funcionando, né? O gráfico aqui bastante fidedigno que era o jogo. Só jogava Atalanta, enfim, conseguimos pegar o gol da Atalanta. Seguimos no sábado aqui, deixa eu seguir no texto aqui. O sábado que já era ótimo, ficou ainda melhor. Após me defrontei com o jogo do Schalke. Schalke que não vencia há um ano. Uma falta para o Hoffenheim, eu tava em back Hoffenheim, em dois momentos, eu fiz back Hoffenheim. Deixa eu ver se eu tenho aqui a imagem. Tá aqui o gol do Schalke, deixa eu ver se aqui não aparece. Eu fiz dois backs ao Hoffenheim nessa partida. Provavelmente eu fiquei todo esse espaço de tempo aqui no meio ali do primeiro tempo em back a eles. E depois teve uma falta próxima do final de, cara, vou pegar essa falta, vou entrar em back. Era uma falta meio para cruzar na área meio frontal, ali o Hoffenheim se enrolou, cobrou curto, entregou a bola e o Schalke foi lá e fez o gol. Uma falta para o Hoffenheim, compro e a falta gera um contra-ataque do Schalke e gol e o head. Encerram minha posição e o sábado já não era mais tão bonito. Exatamente, tomei o gol do Schalke aqui e deu perto de 60% de head da posição. Estava em back Hoffenheim. Pô, caramba, tomei o gol do Schalke que não ganhou um ano. Beleza, fechei a posição e vamos para a próxima. Tranquilo, já estava em head no sábado. Na sequência veio o jogo no qual não tinha me programado, o Burley contra o MK11 pela FA Cup. Um back claro. Back claro, vamos ver se aqui como é que está o gráfico. Aqui o jogo foi para a prorrogação. Aqui a gente tem espremidinho o gráfico, mas era um back muito claro. A gente vê que o Burley mandava no jogo 100%. Teve duas, três chances claríssimas. Teve um pênalti muito claro que bateu no braço do cara e não deu. Enfim, aquele back que não tem como ficar de fora. E o MK11. Muitas chances de gols, pênalti não marcada, etc. E na primeira posse ofensiva do MK11, gol. E o head. E o sábado que outra hora era perfeito, já havia zedado. Então, na primeira descida aqui do MK11, acabaram fazendo gol aqui aos 29 minutos. Provavelmente foi, cara, foi no meio dessa pressão gigante aqui do Burley. O MK11 escapou, o cara cruzou errado, o atacante deu para trás e o outro atacante ficou livre e fez o gol red na entrada. Compartilhei o red. Cadê? Aqui está o time do MK11 comemorando. E o redzinho ali de 40% da stake. Mais ou menos. Beleza. Até aí, tudo certo. Até aqui, está tudo nos conformes. Ter pego o green, legal. Ter tomado os reds, beleza. Tomou um red aqui, tomou outro red ali. Até aqui, ponto final. Ah, foi certo o back burner, foi errado. Cara, eu faria de novo esse back burner de novo. Não tinha por que não fazer o back burner. Tomar o gol, cara, faz parte do negócio. Até aí, está tudo dentro dos conformes. Aí começa a parte onde o pessoal se perde. Onde eu me perdia quando eu iniciei no trade. E é muito normal quando a gente é iniciante se perder nisso. Vamos ver como é que eu escrevi aqui. Já que eu terminei, eu já havia zedado. Então, chegamos no ponto de decisão mais importante do dia e onde a imensa maioria das pessoas que um dia entraram nesse meio falham e sucumbem. A frustração por ter deixado de estar com as pessoas que ama, a frustração de ter deixado de estar com as pessoas que ama, que foi que eu deixei de estar com meus filhos, para vir ao trade e no final das operações do dia estar a perder dinheiro é um fardo tenso e pesado de se carregar. Exatamente. Deixar de fazer as coisas que tu queria. Sei lá, deixou de jogar bola com os amigos, deixou de estar com os filhos, deixou de estar com a namorada, com o esposo, com o que seja e veio fazer trade e no final das operações tu perdeu dinheiro. Se tu tivesse ficado lá fazendo todas as outras coisas, tu estaria ganhado dinheiro, estaria no zero a zero. O mercado, é a sensação, o mercado, a frustração e o emocional irão te oferecer um atalho fácil e rápido. Basta fazer uma entrada com uma stake maior para nela tentar o green e assim justificar financeiramente o tempo dispendido ao frente do PC. Simples. Estou em hedge, é só eu pegar o green da Atalanta, pego os dois heads, vejo quanto eu perdi, pego um under limit, pego um over limit, pego o que for, pego uma stake maior, boto lá e fico rezando para acontecer um gol ou não acontecer. Para mim, pelo menos, sair financeiramente no green. para mim ficar feliz, para mim ficar emocionalmente satisfeito. Ou encarar os heads de frente, anotá-los na planilha e ter a consciência de que este sábado não foi o pior. Sábado não foi o pior. Que ainda haverão sábados piores. Olha só, se tu pega a primeira opção aqui, para te confortar emocionalmente, no próximo dia que acontecer isso aqui contigo, que tu estiver em hedge, tu vai fazer a mesma coisa. Tu vai fazer a mesma coisa. Ah, não, vou fazer isso só hoje. Não, tu não vai fazer isso hoje. Tu vai fazer isso na quarta-feira, tu vai fazer isso na outra quinta. Sempre que o teu dia estiver em hedge, vai pegar um monte de dinheiro da tua banca, vai botar numa entrada para tentar sair em green. Para quê? Para te sentir bem emocionalmente. Isso vai te levar, invariável, vai te levar a quebrar a banca. Isso é explícito o teorema da escada. Isso é o teorema da escada na prática. Faz, faz. Quando tu ganhou dinheiro legal, quando tu ganhou dinheiro legal, quando tu perdeu, taca-lhe grana para conseguir ganhar um pouco mais, para ficar emocionalmente satisfeito. Só que alguma hora tu vai tacar-lhe aquela stake pesada para recuperar esses hedge e vai vir um hedge. E vai tomar um terceiro hedge, um quarto hedge e a banca vai precisar. É assim que funciona. Ou encarar os hedge de frente, anotá-los na planilha e ter a consciência de que esse sábado não foi o pior. Que ainda haverão sábados piores. Que ainda haverão sábados piores. Exatamente. Haverão sábados piores do que esse. E sempre haverão sábados piores. Sempre. sempre vão ter sábados piores do que esse. Tu quer ganhar dinheiro de verdade com o trader, construir patrimônio, viver disso, fazer trade durante 5, 10, 15 anos, tem que ter consciência que amanhã pode ser um dia muito pior. E quando esse dia pior chegar e vai chegar, eu não estou rogando praga para ninguém, mas vai chegar, vai ter aquele dia que vai dar tudo errado, vai estar no back, é bola na trave, é pênalti perdido, é tudo errado e do nada lá o zagueiro dá uma patafada pra trás e tu toma o gol. Vai ter dia que vai dar tudo errado, tu vai entrar em todos os back, não vai bater, tu vai entrar, não vai tomar gol. Vai dar tudo errado, vai acontecer. Quando esse dia acontecer, tu não pode quebrar tua banca. Tu não pode quebrar tua banca. Se cada vez que um dia ruim acontecer pra ti, tu quebrar a banca, tu nunca vai chegar a lugar nenhum. Então o que que tu faz quando acontece? Simplesmente, anota lá teus heads, velho, respira fundo e vai pro próximo dia. E aumentar a stake, sem mudar a meta, sem... Ah, isso parece ser super fácil de fazer, o que eu tô falando aqui. Eu sei que é super fácil, é barbado, só vou anotar o head e vou fazer. Mas na hora que tu tá na frente do PC é que o bicho pega. Então quando tu tiver nesses dias ruins, cara, tenta lembrar disso que eu falei, cara, simplesmente, porra, o Netuno, o Netuno tem dias ruins? Tem, o Theo Borges tem dias ruins? Tem, o Danilo Pereira tem dias ruins? Tem, todos nós temos. Todos nós. O Paulo Rebelo tem, o Bicat tem. Quer uma folha, filho? Peraí. Aí, filho, obrigado. Todos nós que produzimos conteúdos que somos bons ou não no trade, a gente tem dia ruim. Tem dia ruim. Sempre teremos. Talvez a grande diferença é que quando a gente tem os dias ruins, a gente entende que são simplesmente dias ruins, que eles fazem parte de todo esse processo. Não recupera o head. Não aumenta o stake. Que por melhor que você seja, que por mais bem preparado que esteja, esses dias são inevitáveis. Ou, corri demais. Que por melhor que você seja, por mais bem preparado que esteja, esses dias são inevitáveis. Eles sempre irão existir. Sempre. Não tem como fingir isso. Aprende a lidar com eles. A escolha é simples. Se você errar nessa escolha, que não é do Bic nem do Lay, é a escolha do que você vai fazer depois quando você está sem nenhuma posição no mercado, a escolha é simples. Se você errar nessa escolha, você está sepultando as suas possibilidades de um dia vir a ganhar dinheiro neste meio. Um pouco pesado aqui. A escolha é simples. Se você errar nessa escolha, você está sepultando as suas possibilidades de um dia vir a ganhar dinheiro neste meio. é verdade. É verdade. Posso ter sido um pouco pesado, mas é verdade. Se você escolher o caminho 1 de recuperar a réde está sepultando. Se a tua escolha for a certa, verá com o tempo que não existem sábados perfeitos nem sábados azedos. Que todos eles passarão a ser iguais. Que todos eles passarão a ser iguais. Exatamente, independente dos resultados das tuas operações. Exatamente. Cara, eu acho que esse aqui, eu acho que aqui eu descrevi o ponto ideal do trader. O ponto ideal emocional para te operar. Se a tua escolha for a certa, se tu simplesmente aceitar o réde ir à frente, conseguir prevalecer com isso, verá com o tempo que não existem sábados perfeitos nem sábados azedos. Que todos eles passarão a ser iguais independente do resultado das tuas operações. Exatamente. Mas para chegar nesse ponto, pode ter certeza que tu irá sofrer, que irá doer e que muitas vezes tu vai querer pegar a opção errada. Pois ela sempre vai estar disponível, esperando pelo teu vacilo. Cara, eu acho que isso aqui, boa, boa. É bom a gente ler o que a gente escreve depois. isso aqui é o ponto ideal, velho. Entende? Acho que é o ponto ideal. Eu demorei muito tempo para chegar nesse ponto. Muito tempo. Cara, eu tive que tomar muito réde, muito réde para conseguir chegar nesse ponto. Eu terminei esse sábado aqui, vim, terminou o sábado, eu estava operando o Discord com a galera, lá com meus alunos, e eu vejo que alguns desses que eu tipo ah, meu Deus, tomei o réde, nossa, agora... eu vejo que há um sofrimento, às vezes, assim, quase físico. E eu vejo que outros, não, tipo, tomamos réde, tranquilo, vamos lá, outro jogo, a atitude que tu tem depois desse dia ruim, que vai dizer o que tu vai ser lá na frente. Eu terminei esse jogo, pronto, fui fazer outras coisas com meu filho, fiz, fui, depois vim aqui, fiz um post, no outro dia eu já operei, tudo certo, tudo igual, tudo normal. Entendeu? Mas eu sei que esse ponto de tu entender que o dia de green e que o dia do réde são iguais, o que vai prevalecer é o longo prazo, que esse dia que foi, que dia de janeiro foi isso aqui, eu acho que foi dia 9 de janeiro, cara, lá no dia 31 de dezembro de 2021, eu não sei quando é que tu tá vendo esse vídeo, mas eu tô gravando no dia, no dia, no dia 13 de janeiro, lá no final de 2020, provavelmente eu nem vou lembrar desses jogos aqui, nem vou lembrar, isso aqui vai tá tão diluído dentro de tudo aquilo que eu fiz, cara, vai ter sido simplesmente mais um dia, simplesmente mais um dia de réde ou simplesmente mais um dia de green. Agora se nesse dia eu quebrar a banca, eu nem chego no final do ano. Entendeu? Eu sei que isso emocionalmente é difícil de tu chegar nesse ponto, mas velho, com o tempo tu chega, velho. Sabe quando tu apanha, dói, apanha, dói, apanha, dói, apanha, já não dói mais tanto, apanha, já não dói mais tanto, depois não doeu, não doeu. Sabe aquela, brincar daquele tapa no dedo, que o primeiro dói, o segundo dói, o terceiro dói, depois não tá mais doendo. Não doeu, não doeu. Entendeu? Tomou o green, cara, foi só um green. Pegou o green, ah, ferro, agar foguete. Não, foi só um green, igual o red. Quando tu chegar nesse ponto de entender que os dois são iguais, aí eu acho que tu tá com um caminho aberto e longo pra viver disso aqui. Mas pra chegar lá, vai ter que tomar muito red, vai ter que tomar muito green, vai passar por muito sábado perfeito, vai passar por muito sábado azedo, até que um dia tu vai ver que os sábados são iguais. Quando chega lá, velho, toca a ficha. Certo? 16 minutos de vídeo, espero que eu não tenha viajado demais aqui nesse vídeo, mas eu acho que essa era a ideia que eu queria passar pra vocês. Vocês viram que o importante não tá no back Atalanta, nem no back Berlin, o mais importante mesmo tá depois disso, tá fora do mercado, então, me segue no Instagram lá, Netuno82, lá eu boto muita coisa da minha vida, não é só de trade, embora tem bastante coisa de trade aqui, te inscreve aí no canal do YouTube, se assistiu o vídeo até aqui, 16 minutos de vídeo, tem que estar inscrito, deixa um like se gostou, um deslike se não gostou, alguma coisa deixa um comentário, tamo junto, forte abraço, até a próxima, fui!